Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo conteúdo do professor Carlos Kadosh. Hoje vou falar sobre um tema muito relevante para a maioria dos brasileiros. Todos deveriam ouvir o que eu estou para dizer. É algo alarmante, essa questão da pressão alta entre homens e mulheres. Se tornou algo pandêmico no Brasil e no mundo. Bom, é importante você se preocupar com essa questão da pressão. Porque ela pode comprometer até mesmo a sua atividade sexual. Agora, é indispensável que você procure um médico caso você esteja sofrendo de pressão alta. Vários fatores levam a pressão alta. O sedentarismo, a má alimentação, o consumo excessivo de sal, bebidas alcoólicas, entre outros fatores, assim como o estresse e a ansiedade. Bom, é importante você tomar consciência para que você resolva essa questão de uma maneira saudável, de uma maneira inteligente. Então, aqueles hábitos que nós temos de consumir sal, por exemplo, em excesso, aquele churrasquinho de final de semana, é importante, que faz parte da nossa cultura, aliás, é importante que você reveja. Porque às vezes são esses pequenos prazeres que nos levam a desencadear a pressão alta. E que podem, infelizmente, comprometer até mesmo o nosso desempenho sexual. A pressão alta pode levar ao AVC, pode levar a problemas coronários, pode desencadear até mesmo algum distúrbio metabólico. Então, é importante que você procure um médico caso você esteja sofrendo de pressão alta. E lembre-se que a pressão alta afeta a vida sexual de uma maneira geral. É importante você se atentar a esta questão. Por incrível que pareça, é uma questão, a pressão alta, a médio e a longo prazo, pode trazer consequências muito sérias. Todos sabem disso. Mas poucos têm consciência dessa questão em suas vidas. Agora, o que eu faço no dia a dia pra combater o estresse que pode aumentar a minha pressão? Então, eu faço escaldapés com arruda, sal grosso. Eu consumo muito orapronobis, um alimento poderosíssimo, até pra reduzir nosso triglicerídeos, reduzir o nosso colesterol. Então, eu uso da riqueza natural para equilibrar o meu corpo e para reduzir, muitas vezes, a pressão alta. Então, você tem que analisar tudo isto e criar hábitos saudáveis, hábitos que te permitem permanecer ainda mais com a energia vital em seu corpo. Porque a pressão alta, ela fadiga a pessoa. Pode ver que todas as pessoas que sofrem de pressão alta vivem fatigadas, vivem estressadas, vivem, vamos dizer assim, cansadas. E aquela pessoa que tem uma pressão normal, geralmente está mais disposta. E isto, obviamente, vai resplandecer, vai estar conectado com a nossa sexualidade. Então, muitas vezes, por exemplo, a incapacidade do homem manter a ereção por um tempo satisfatório está relacionado à sua pressão. Você sabia disso? Então, é necessário que você faça esse levantamento dos seus hábitos e, na medida do possível, cortar aquele churrasquinho de final de semana com a cervejinha. Então, você une a carne, o sal, a cerveja, obviamente que a sua pressão vai subir. E, obviamente, vai refletir na sua vida de uma maneira geral. Agora, não se esqueçam que essa pressão alta afeta a sua sexualidade. Como eu acabei de falar, a manutenção da ereção por um tempo satisfatório é mais difícil para aqueles homens que sofrem de pressão alta. E, em alguns casos ainda mais sérios, a pressão alta afeta até mesmo a ereção. Consegue entender? Então, é importante que você se atenha a essa questão para que você se mantenha saudável e, principalmente, para que você previne maus mais agudos. Ok? Eu espero ter contribuído mais uma vez em prol da sua saúde. Então, siga minhas dicas. Escalda-pés para combater o estresse. Uma alimentação rica em vegetais. Ora Pronobis, que eu consumo muito aqui em casa, é algo altamente recomendável para baixar a pressão e até mesmo para aumentar o seu vigor físico. Você vai perceber, eu como uma hora Pronobis, eu quase todos os dias, eu sinto um vigor altamente diferenciado em meu corpo. Até mesmo a capacidade da consciência aumenta. Porque, obviamente, aumenta a oxigenação, a circulação de sangue em todo o nosso organismo. Então, atente-se a isso. A pressão alta pode afetar a sua potência. Então, sabendo disso, cuide-se com amor. Cuide-se por amor a você e a sua parceira. Saúde é o maior patrimônio que nós temos à nossa disposição. E com a saúde, podemos conquistar muito e muito mais. Amor, prosperidade, dinheiro, entre outras conquistas que a gente só consegue através de um corpo saudável. Corpo saudável, mente sã. Obrigado a todos. Até o próximo conteúdo.